Música Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta e hoje estamos pela Vila de Sesimbra onde está a decorrer mais uma edição do Sesimbra é Peixe e Arte na Rua um projeto que já vai na sua sexta edição e através do qual já foram decoradas dezenas de portas, janelas, muros e paredes. Valorizar a paisagem urbana da Vila e enaltecer os factores históricos, culturais, étnicos e ambientais ligados à pesca e também à nossa comunidade são os principais objetivos deste passatempo que nasceu em 2014 integrado na campanha Sesimbra é Peixe. O Sesimbra é Peixe e Arte na Rua tem conquistado moradores e também muitos visitantes e já se assumiu também como um dos grandes atrativos turísticos da Vila. E connosco hoje temos Sara Trindade, olá, arquiteta de profissão e uma apaixonada também por estas questões do Sesimbra é Peixe e Arte na Rua porque já participas desde a primeira edição. Como é que surgiu este gosto e como é que as coisas estão a decorrer? Isto foi um convite por parte dos serviços da Câmara Municipal. Na altura devo dizer que fiquei assim um bocadinho e nunca tinha feito nada deste género. Pensei, olha, é um desafio, é sair um bocadinho fora da caixa, vamos experimentar. Experimentei, gostei e acho que o bom desta aposta da Câmara Municipal é que há diversidade. E este ano temos aqui o que é representado, podes-nos dizer? Dos trabalhos que já fizeste? É este aqui, pronto, tem sempre um tema subjacente do mar, não é? E este ano trouxe uma medusa. Tem a ver com os medos que nós temos do mar. E com este respeito ao mar liguei também o poema do Fernando Pessoa, o mar português, porque achei que é daqueles poemas que toda a gente sabe. Acho muito giro em habitação, nas portas, janelas, acho este conceito desta intervenção muito interessante. Um atrativo da nossa vila. Sim. Recomendas a visita? Recomendo, recomendo. E é muito engraçado quando estamos a pintar, as pessoas vão passando por nós e muitos até que falam, as pessoas que nos conhecem falam connosco, mas muitas pessoas de fim de semana que nos interpelam perguntam, ah, mas há mais, mas onde é que há? Ai, que giro, o que é que está a fazer? E pronto, e nós vamos dizendo, olha, no posto de turismo há e aí há um roteiro. E as pessoas mostram muito interesse e gostam, e gostam. E tu disseste bem, é no posto de turismo de Sesimbra que pode encontrar este folheto informativo com todos os locais, os autores e as obras para descobrir, digamos assim, um pouco mais da nossa vila e também deste projeto. Muito obrigada, Sara. Eu é que agradeço. A continuação de bom trabalho. Obrigada, obrigada. E na sexta-tarde, a partir das seis, tem um lugar na Casa do Governador, na Fortaleza de Santiago, uma conversa informal que pretende convidar o público a contribuir com sugestões que enriqueçam o programa de atividades do Museu Marítimo para 2020. A participação é livre, basta mesmo só aparecer. E no sábado à noite, Sérgio Godinho apresenta-se pela primeira vez no Cine Teatro Municipal. Na bagagem, o escritor de canções vai trazer na São Valente o seu mais recente disco. O espetáculo do músico em Sesimbra terá como pano de fundo as suas criações mais recentes, reveladas em 2018 e que lhe trouxeram colaborações inéditas, como as de David Fonseca, Filipe Raposo, Hélder Gonçalves, Pedro da Silva Martins ou um velho companheiro, José Mário Branco. Um espetáculo a não perder e os bilhetes ainda estão à venda. E no domingo à tarde há mais uma edição dos Domingos em Família com Braulio e o Mundo dos Gatos. Uma animação chinesa para maiores de 6 anos que nos fala de um gatinho muito curioso e brincalhão, mas que tem um pai muito receoso e que passa a vida a desencorajá-lo. Mas um dia o jovem gato Braulio decide fugir para viver novas aventuras. Os velhetes estão à venda para mais uma edição dos Domingos em Família. Mas mais dicas e sugestões em sesimbra.pt. Tenham um excelente fim de semana e não se esqueça sempre pelo Conselho de Sesimbra.